Chega mais pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Hightower Branco. Hoje um pouco no improviso aqui para poder trazer para vocês a análise, a review, né? E um pouco como é que funciona o Mario Kart Live Home Circuit. Ontem a gente fez o vídeo de unboxing, para quem não acompanhou eu vou deixar aqui no card para vocês poderem ir lá e conferir o unboxing detalhado do jogo. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre como é construir a pista, as customizações que tem, como funcionam os campeonatos, as copas, etc e tal. Não vai ser só gameplay, mas também um pouco de como construir tudo isso. A gente vai fazer uma análise um pouco no detalhe para vocês conhecerem bem todo o alcance que esse jogo tem, toda a diversão que ele pode proporcionar. Então bora lá conhecer um pouco mais de Mario Kart Live Home Circuit. Bom pessoal, estamos já aqui na tela com o jogo, né? Deixa eu mudar aqui, vamos lá entrar aqui na... A primeira coisa que o jogo pede para você é para você sincronizar o carrinho. Então para você sincronizar o carrinho você basicamente aperta o botão que fica aqui nessa lateral, esse botão quadradinho aqui, ó. Você aperta ele, ele vai começar a piscar essa luzinha aqui atrás, como vocês podem ver aí. E aí lá na tela, olha lá, ele já ajustou as rodinhas, ele puf, deu uma direcionada nas rodinhas aqui. Beleza, já apareceu o kart lá na tela. Deixa eu mostrar para vocês um pouco. Ah, isso aqui é porque eu já desbloqueei algumas skins, algumas coisas, ele pergunta qual skin eu vou querer jogar agora logo de cara, né? Eu vou deixar a skin básica, tá? Depois a gente mexe nisso. O que a gente tem nessa primeira tela que é bacana a gente explorar um pouco para vocês conhecerem, tá? Na parte de info, onde seriam as informações, a gente tem o gameplay basicamente, é onde ele explica quais itens a gente tem na tela. Deixa eu mudar um pouco minha câmera aqui de lugar. Quais itens a gente tem na tela para poder usar, né? Quais são os power-ups. Então são todos os power-ups que a gente está acostumado a ver no Mario Kart normal. E ainda adicionaram esse Chain Chomp aqui, que eu confesso que eu não me lembro de ter visto ele antes. Depois, se vocês já viram, comenta aí, tá? Em qual outro jogo vocês já tinham visto ele antes. Mas todos esses power-ups estão disponíveis. Quando a gente vai em ambiente, né? Nos environments, são as customizações que você pode ter na pista. Então, sunshine, chuva, gelo, né? Neve, deserto, com tema de terror, debaixo da água, a rainbow, que é a super clássica, né? Lava, jungle, que seria o tema do Donkey Kong. Aqui, Blizzard, que é o tema da magia, é a mais difícil, na minha opinião. E retro, que eu achei maravilhosa, né? Essa retro está muito bonita. Então, essas são as customizações de pista que você pode fazer quando você cria o seu próprio circuito para jogar com outra pessoa, por exemplo, tá? Gate. Gate seria estes caras aqui, ó. O que eu chamo de checkpoint, tá? Então, esses carinhas aqui são os gates, né? É por onde o kartzinho passa e você pode customizar eles de alguma forma. Então, aqui, o que você pode colocar no gate? Depois a gente vai ver isso na prática. Box, né? Item box. Boost, que seria turbo. Esse P-Switch faz aparecer mais moedas na tela. Esse Magnetic aqui, ele segura o seu kart. Você tem o Tromp, né? Que te dá dano. A Piranha Plant, que vem muito legal. Ela vem amarrada, assim, no checkpoint. Também te dá dano. Esse cara aqui, ele te segura também. Ele, além de te dar dano, ele te segura. Ele te dá um choque. Firebar, né? Ele fica rodando o foguinho ali também para te dar dano. Medi Copa. Esse aqui, para mim, é o pior. Ele aparece, assim, em alguns checkpoints. E aí, ele inverte os comandos, cara. Ele inverte a tela. Fica muito difícil de controlar. O Chain Chomp, que você pode pegar o Chain Chomp. Ele se amarra no seu kart e fica te jogando lá para frente. Faz você perder o controle do kart. Music Notes, ele te dá um item box. Se você conseguir completar todas as notas musicais que vão estar espalhadas pela pista. E o item pipe, que fica passando caixinha de um lado para outro na pista. E aí, você pode pegar. Então, essas são as customizações dos checkpoints, dos gates, tá? Aqui, ele ensina um pouco da questão de drift, né? Como você pode fazer o drift. E sim, dá para fazer o drift. Você até percebe que aqui, o que eu percebi é que uma das rodinhas, ela meio que para. E aí, o carrinho dá uma derrapada. Então, ele realmente gera um drift aqui. E, além disso, ele ensina um pouco como jogar de multiplayer. Que, basicamente, é trazer um outro kart e sincronizar aqui também. Ele já vai aparecer no jogo. E a gente vai poder jogar de multiplayer. Lembrando que o jogo suporta até quatro jogadores, tá? Só que tem que ter bastante espaço se você for jogar de quatro jogadores. Eu acho que de dois jogadores, vai de boa. Além disso, tem as informações do kart, né? Como você pode parear o seu kart. Como você pode carregar o kart. Carregar na energia mesmo, né? Parear apertando o botão que eu mostrei para vocês. Carregar ele em si, né? Que você tem que conectar na porta USB do Switch. Voltar com as configurações de fábrica, se você quiser resetar tudo que tem gravado nele. E, se você quiser ligar um assistente de volante, tá? Ele deixa você ligar um assistente de volante. Aqui ele ensina um pouco como é que é a configuração, né? Como é que você tira os checkpoints da caixa, as dobraduras que você tem que fazer, etc. Lembrando que os checkpoints são de papelão. Ele explica um pouco como que você pode colocar e distribuir eles e tudo mais, né? E aqui tem, por último, uma parte de suporte. Que eu não vou entrar muito nesse mérito. Porque não vem ao caso, tá? Então, vamos voltar aqui. A gente não vai ter a multiplayer, porque eu não tenho dois karts, né? Basicamente é isso. Single player. Entramos no tubo, né? E aí, agora eu vou aproveitar para fazer uma coisa inédita aqui, ó. Ele já está piscando a luz aqui do kartzinho, ó. Vai aparecer. Vocês vão me ver aqui, ó. Tamo aqui, ó. O que eu vou mostrar para vocês? Ah, uma coisa legal. Antes da gente mostrar a pista. Se você colocar no direcional digital, no D-pad aqui para o lado, ele muda as estações de rádio. Olha lá. 98.3, ó. Sem música. 89.7, ó. E 90.1. Então, assim, essas musiquinhas, você pode... Essas rádios, você também vai destravando conforme você vai jogando e acumulando pontos, tá? Deixa eu mostrar para vocês um pouco o circuito que eu montei aqui em casa. Eu vou aproveitar a câmera do próprio kart aqui para mostrar para vocês como é que ficou a montagem que eu fiz aqui. Ele sai por aqui, tá? Ele vai vir por aqui, vai passar aqui debaixo dos fios, vai entrar para a direita, vai fazer a volta na mesa, vai pegar essa parte aqui, ali, vai passar aqui por debaixo, passando aqui vai ter o checkpoint número 3 ali, vai vir para cá, vai chegar no checkpoint número 4, faz o contorno na mesa e volta aqui. Então, basicamente, este vai ser o caminho do nosso kart, tá? Então, eu já posso fazer uma voltinha aleatória aqui, se eu quiser, ó. Ali, peguei o item box, que eu configurei assim e tal. Ó, posso dar um turbinho e tal. Eu deixei a GoPro ali capturando algumas imagens para vocês verem como é que fica. Isso aqui que eu estou fazendo é uma volta aberta, tá? Não é de corrida. Você pode chegar aqui e clicar com o X e aí ele vai te dar essas opções. Toda vez, todo checkpoint tem essa marca, só o primeiro te permite começar a corrida, tá? Os outros checkpoints te permitem apenas customização. Então, eu posso vir aqui e eu posso criar o meu... Ó, as opções que ele me dá. Grand Prix, que é começar o campeonato. Time Trial, que é eu contra eu mesmo ou contra outros recordes que tiverem feito aqui em casa. Custom Race é customizar as regras da corrida. O que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, pode sair da pista, não pode sair da pista. Colocar alguma coisa diferente e você define as regras que você pode colocar aqui. Customizar o kart são as skins que você vai desbloqueando. Basicamente é isso. Então, você tem o kart básico. Eu já desbloqueei esse kart, que é tipo um trenó de Papai Noel. Tem o tratorzinho, que é do Mario Maker. E tem esse outro aqui, que é tipo uma bola de beisebol, tá? Eu vou deixar o primeiro mesmo. O Mario destravei já duas skins. Uma skin de mergulhador e uma skin... Três... Quatro, aliás. Uma skin de construtor e a de pintor. Então, já tem essas skins aí no Mario. Esse aqui é o volante com a buzina normal convencional do jogo. Esse aqui é uma buzina de concha. E esse aqui é uma buzina de construtor. Buzina de railing. Não sei o que é isso. Mas, enfim. Você tem essas opções de customização por enquanto. Depois vai abrindo mais, óbvio, né? Aqui, como eu entrei na customização, ele sai. Ele vai voltar pro kart agora. Beleza. Aqui são as customizações do gate, que é aquilo que eu expliquei pra vocês. Quando eu clico aqui em customizar o gate, ele vai permitir eu colocar no gate coisas. Então, esse gate pode ter esse tubinho... Olha eu falando lá atrás, ó. Esse tubinho que fica passando os blocos, né? Eu posso ter o imã, que segura o kart. Eu posso ter um turbo, um boost, né? Eu posso colocar esse boost aqui na saída. Eu posso ter também o item box, né? Ou deixar sem nada. E você vai liberando mais coisas. Tem várias customizações de gate. Como eu tô bem no começo da jogatina, eu só tenho essas poucas opções. Mas você pode... Por exemplo, vou deixar o turbo aqui, ó. Beleza. Ele deixou selecionado. Dou ok. Ficou lá. Isso lembrando que é pra pista de jogar contra, tá? Quando eu entro nos campeonatos, isso muda tudo porque o videogame customiza todo o cenário. Então, ó. Se eu passar pelo turbo agora, ó. Ele dá um turbinho. E aí eu posso fazer isso em todos os gates, ó. Eu venho aqui, ó. Neste segundo gate aqui. E eu posso customizar ele também, ó. Tipo, aqui eu posso colocar o imã. E aí, ó. Olha lá. O imã já vai segurando o meu kart. Tá? Vamos lá. Gate 3. A gente pode vir aqui também e fazer uma customização. Então, ó. Vamos colocar esse daqui, ó. E aí, beleza. Ele vai passando os itens que a gente pode pegar. Basicamente, gente. E, ó. Deixa eu dar um drift aqui, ó. Ui, bati. Meu drift não ficou legal. Ó, dá um drift aqui. Aí. É mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Então, a customização da pista, default, a pista que a gente usa pra jogar contra outras pessoas, que a gente usa pra jogar contra nossos amigos que vierem aqui em casa, etc e tal, e tiverem um kartzinho, é assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a criação do circuito e como você pode usar a sua imaginação e criar várias modalidades de circuito com a mesma disposição dos checkpoints. Ou você pode mudar um checkpoint de forma bem simples e mudar todo o conceito da sua pista. Então, ó. Aqui a gente vem na opção Create Curse. Aí ele vai deixar a gente criar aqui. Ele explica mais ou menos o que você precisa fazer, etc e tal, a sequência e tudo mais. Beleza. Agora ele vai pintar as rodas do meu kart, que é... Eu vou, em teoria, demarcar o circuito que eu quero fazer, tá? Então ele vem aqui, ó. Beleza. Eu vou andar reto aqui. Eu poderia ir fazendo curva, tá? Ó, reparem que ele tá desenhando o circuito lá em cima, ó. Fiz a curva pra cá, vim pra cá, fiz uma curva mais aberta. Vou fazer uma curva mais aberta aqui também. Vou vir aqui, vou voltar pra cá. Aí vem, que vem, que vem. Aí aqui eu vou fazer essa curva mais fechada. Aqui também mais aberta. Vamos passar pelo checkpoint número 4. Passamos aqui. Vamos passar pertinho da GoPro ali. E... Fechamos o nosso circuito. Tá vendo, ó? Esse foi o circuito que eu desenhei. Se eu der o Dan aqui, ó. Ele vai assumir esse circuito aqui em casa. E agora eu já consigo participar das competições. Tá vendo que ficou demarcado no chão, ó? Ele criou as faixinhas do circuito. Exatamente por onde eu passei, ó. Agora o circuito fica demarcado. Ele fica demarcado exatamente como eu desenhei ele, ó. E você consegue... Enfim... Se você anda fora da pista, você perde velocidade no kart. Ele tem as regras aqui dele. Pra você não poder ficar andando livre por aí, tá? O certo... Quem tem coisas físicas também pra criar barreiras, etc e tal... Você pode criar. Como se fosse uma pistinha de autorama, sabe? E aí você pode criar e brincar lá também. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Aí. Vamos criar um outro curso aqui, ó. Vamos criar... Eu não vou mudar nada dos checkpoints. Eu vou manter os mesmos checkpoints exatamente onde eles estão. E eu vou mostrar pra vocês que você pode criar, da sua imaginação, pistas distintas. Como, por exemplo, ó. Ele vai vir aqui e vai colocar a marcação, né? Pra eu fazer a marcação de pista. Ó o que que eu vou fazer aqui agora, ó. Vamos lá, ó. Ó. Eu vou passar por aqui, ó. Aí eu vou fazer a curva pra cá. Vou vir aqui. Vou passar pelo check... Puts, bati. Vou passar pelo checkpoint número 2. Beleza. Ó. A pista se encontra aqui. Vou... Passei pelo checkpoint número 3. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um zigue-zague nos pés da mesa, ó. Daqui pra cá. Volta. Vem pra cá. Passa no checkpoint número 4. Mesma coisa, ó. Vamos vir pra cá. E fechar o circuito aqui. Beleza? Olha o circuitão maluco que ficou. Entendeu? Isso você pode deixar assim, tá? E aí você corre o risco de, se você estiver correndo com dois karts, de naquele momento que as pistas, elas usam as duas direções, vamos dizer assim, eles podem se chocar, ainda mais se não tiver muito espaço. Ou, se você tiver uma elevação, uma rampa, por exemplo, se você tem na sua casa uma rampinha que você quiser adaptar, você pode fazer o kart subir, passar por cima de um móvel, descer e ir por outro lado, e depois fazer o kart passar por debaixo do móvel. Então ele faz esse contorno da pista. E aí é a mesma coisa aqui, ó. Ele vai manter o circuito aqui, ó. A pista do jeito que eu desenhei, ó. Agora a pista vem pra cá, passa aqui por debaixo. Olha as moedinhas aqui, ó. Tal, vem pra lá. E por aí vai, né? Então a gente já tem um outro formato de pista. Isso porque eu nem mudei as plaquinhas de lugar, né? As plaquinhas elas continuam no mesmo lugar. E aí o resto, gente, deixa eu só fazer um driftzinho. aqui pra voltar pra posição. O resto é a imaginação. Porque agora o que eu posso fazer é, eu mudo a posição 2 com a posição 3, e aí passo primeiro por lá e depois por aqui. Cara, vai da sua imaginação. Você pode montar um circuito simples, redondinho. Você pode montar um circuito quadrado. Você pode montar um circuito em X. Cara, vai da sua imaginação. Ontem eu joguei esse jogo mais ou menos umas 3 horas. Eu não enjoei, cara. Porque assim, entre um campeonato e outro, eu levantava aqui do meu sofá, gastava tipo 30 segundos mudando as plaquinhas de lugar. Aí eu desenhava um circuito totalmente diferente e era uma sensação completamente nova. Então é só você usar a sua imaginação que a parada é bem legal. Agora vamos lá. Vamos mostrar pra vocês como é que funciona a Copa, tá? Quando a gente entra em Grand Prix, ele vai aparecer pra gente. Óbvio, as cilindradas como sempre, né? Começa com 50 e 100. Quando você pega todos os troféus, libera 150, que depois libera 200. E tem Mirror Mode. Cara, é o Mario Kart completo. Tudo que existe na modalidade do Mario Kart normal tem aqui também. Então ele é um jogo completinho do Mario Kart. Não é um jogo capado, não. Inclusive na dificuldade. Ele é bem difícil de jogar. Vocês vão ver já já. Então aqui, ó. 50 cilindradas. Como é que funciona essa customização aqui das 50 cilindradas? A gente tem em cada uma das competições três modalidades de pista. O que ele faz nessa modalidade de pista? Ele customiza o ambiente da minha sala. O ambiente que eu montei a minha pista. Então a gente tem a Mushroom Cup, Flower Cup, Shell Cup, Star Cup, Banana Cup. Aqui embaixo a gente vai ter a Leaf Cup, Lighting Cup, Special Cup e Randall Cup. Que ele pode escolher temas aleatórios, tá? Então você pode escolher os temas que você quer customizar a pista através disso daqui. Então, por exemplo, vamos pegar a Special Cup porque de cara tem a Retro, que é uma das que eu mais gosto ali, ó. Então eu vou colocar aqui. Ele pergunta, você vai querer correr esse campeonato na pista que você desenhou agora ou você vai querer mudar? eu vou querer mudar porque eu desenhei uma pista muito difícil. Aí agora ele vai deixar desenhar novamente a pista aqui e aí a gente vai começar. Agora ele vai perguntar, beleza, é esse que você quer? Já customizou? Olha que bacana. Ele customizou o cenário. A gente corre contra os filhos do Copa, né? A turminha do Copa, eles aparecem pra gente correr. Olha o cenário que coisa maravilhosa, galera. Fala se não é lindo isso. Fala se não é lindo isso. Olha. E aí vamos correr, olha. O legal, eu tô fazendo uma gravação paralela com a minha GoPro. Reparem que o kart vai na maior calmaria enquanto a gente tá se ferrando aqui pra tentar ganhar as posições. porque o jogo, quando você bate nos inimigos, você se ferra, né? Você perde velocidade. Ó, tem um monte de Gonpa pra te ferrar. Ó, 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 ó. É complicado, cara. É Mario Kart, mano. Ui. Putz, vila. Sai daí. Vai ficar sempre pra trás. Aí, acertei o cara. Tem que ficar dizendo os Gonpa. Meu, é muito Gonpa, velho. Olha isso. Aí. Sai pra lá. Sai pra lá, mano. Ó, vou dar um turbão, hein. Ia, né? Se os Gonpa deixassem, eu andava. Cara, eu não consigo andar. É muito Gonpa, velho. Vamos lá. Ah, sai pra lá. Aí, ó, joguei o... Olha lá, ó. Agora tá numa customização tipo de festa, ó. Cara, muito animal. Muito animal. Agora é glacial, né? Então é gelo. Aí vamos aqui, ó. Voltando pro portão inicial. Demos o comando pra iniciar a corrida. E vamos lá. Bora lá, ó. Pá, pá, pá. E vamos. Nossa, bati. Bati no meu computador. Aí, que bom que foi ele. Ai, bati aqui. Eu não acredito. Bati na roda do meu sofá. Sai, mano. Esse gelo aí te con... Olha, ó. Me congela, ó. Ah, sai pra lá, mano. É uma das customizações mais bonitas que a Rainbow, né? Cara, Rainbow Road sempre é muito bacana. Vamos lá. Fazer a corrida aqui. Olha aí, gente. Você passa nesses portais, você pega tudo. E cai estrela pela tela. Isso eu achei sensacional. Fica caindo estrelinhas pela tela. Que você pode pegar... E usar. E usar. E, gente, eu acho que isso a gente acaba passando um pouco de tudo do que vocês podem ver de cara nessa jogatina de Mario Kart Home Circuit. Deixa eu pegar ele aqui pra falar com vocês. Então, vocês estão me vendo agora pela camerazinha do kart aqui. Eu imagino que tá tendo algum tipo de delay com a voz, mas... Só pra vocês verem como a resolução dela é uma resolução bacaninha. Aí, ó. E... E, cara, é isso. Então, eu acho que a gente mostrou pra vocês de forma bem bacana como é que tá aqui o jogo. Como é que você pode customizar as pistas. Como é que você customiza o seu próprio kart. Como é que você cria os campeonatos. Como é que é o multiplayer. Acho que o vídeo ficou bem completo, trazendo tudo. Conforme a Nintendo for soltando mais novidades, for soltando mais atualizações sobre esse jogo. A gente traz e atualiza aqui vocês também, tá? Quando eu comprar um segundo kart, eu quero comprar o kart do Luigi. Por enquanto, pelo que eu vi, eles estão vendendo só o pacote com tudo completo, né? Quando venderem somente o kart, eu vou comprar também. E aí, eu vou fazer uma disputa aqui com a minha esposa. E a gente vê qual é que é e vê como é que fica essa disputa de dois players, tá bom? Obrigado aí, como sempre, pela ajuda, por terem acompanhado o vídeo até o final. Tamo junto sempre, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Valeu, tchau, tchau.